E aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje 5 de dezembro 2021 fiz questão aqui a dia chuvoso nublado coisa não muito boa para produção solar mas vejo muitos vídeos a chuva produz produz não tanto mas essas placas solares essa não qualquer placa solar até se você botar debaixo de uma iluminação artificial ela produz alguma coisa e com céu claro também lógico não tem uma boa produção mas produz alguma coisinha assim chovendo ou nublado sempre produz tendo uma iluminaçãozinha a gente consegue aí alguma produção veja quatro plaquinhas são todas iguais não são duas de duas não três de 150 e uma de 160 posso misturar essas nesse caso pode sim porque a diferença entre a de 160 e a de 150 é muito pouco tanto de corrente produzida quanto da voltagem aberto quanto a voltagem em circuito fechado a chamada VMP a bichinha né que eu queria falar para vocês aqui mostrando as duas plaquinhas nesse domingo eu alimentei uma boa parte da casa com elas durante um bom tempo viu pessoal e você tem aqui 610 lotes em placas e já tive o sistema zinho em 12 volts com uma bateria de 150 amperes e eu já usei essas quatro plaquinhas aí mandando 14.4 volts por banco de bateria e o pico de corrente máximo da 41 amperes mas em média sempre vai ficar ali na base dos 30 e poucos amperes 35 36 30 vai ser dependendo do sol no dia mas o pico mesmo pode chegar a 41 amperes nessa configuração de 18 18 não de banco de 12 que é 14.4 volts aí muitos perguntam e o que que você ligava e é com essa quantidade de quatro placas quatro plaquinhas aí 610 volts pode ser de quatro plaquinhas de 150 a diferença é tão pouco da de 160 para 150 Oi no raciocínio lógico lógico se eu tenho 600 volts pico de produção dessas placas eu nunca poderia ter aí uma uma um consumo normal não consome de pico que é um consumo de pico é você tem uma bateria de 12 volts 150 amperes você tem aí o sistema produzindo aí 600 watts em placa injetando 30 40 amperes e você fica utilizando 600 watts ou 600 não 700 650 800 watts direto isso não poderia mas um pico que é ligar um aparelho rapidinho que consome mil watts a placa vai mandar um as placas vão mandar um pouquinho um pouquinho dessa corrente e o resto ela vai ali tirar da bateria que a bateria ela vai suprir e em breve eu vou fazer um vídeo no canal porque tem muita enganação aí nessa questão de kit solar eu não vou entrar no tema agora não vou deixar para o vídeo que a gente vai explorar esse corra bem certinho mas aí aqui tipo a 600 600 watts em placa quatro plaquinhas de 150 mandando aí quase 40 amperes você pode consumir eu consumia aqui em média 300 watts por hora aí quando dava um picozinho ligava um aparelho maior em aquele sofrimento que as placas não supria e dava uma descarregada brusca na bateria já saía funcionar funcionar funciona mas já saía da descarga em c20 para manter aí a qualidade e o a vida útil de nossas baterias e muita gente erra aí no no seu dimensionamento e acredita em muita coisa que tem na internet e faz seu sistema fica ineficiente ruim e ter prejuízo aí estragando seu banco de baterias mais precocemente mas no caso aqui em específico olha com três com 600 watts em placa quatro plaquinhas aqui hoje não é mais isso hoje meu sistema tem as placas grandes e ela vai funcionar aqui total vai funcionar com 6 6 pequenas e três grandes vai funcionar produzindo 2000 watts aurora mas quando eu tava só tava só com essa aqui e com inversorzinho você já vira aí o epv de ip500 de 500 watts pico pico não por 15 minutos 400 contínuo e mil watts pico eu usava tinha uma tv grande 46 outra 32 os ventilador iluminação a única coisa que eu deixava de fora era cozinha porque para aguentar os aparelhos pesados e geladeira pico de geladeira essas coisas o próprio inversor não aguentava passou de 500 watts ali ele já tava desarmando mas quatro plaquinha dá para fazer um sisteminha legal para dar uma boa economia e eu sempre falo aos amigos durante o uso pesado aí durante o dia durante a produção porque que você não força suas baterias eu sou eu sou contra o uso só quem precisa você tem lugar que você não tem concessionário aí você tem que utilizar de dia de noite mas o custo é outro a manutenção das baterias é outra mas para quem tem ela quer só dar uma economizada boa tem aí uma autonomiazinha durante o dia quatro plaquinhas de 150 na cidade de vocês tem esse povo zoadento de moto parece que tá vendendo as motos rapaz acho que é em todo o Brasil né ou vou fazer uma zoada na moto da gota acho que tá anunciando querendo vender o escapamento mas vamos lá fazer fazer o que não tem jeito eu só queria dizer que com essas quatro plaquinhas já consegui uma economia muito boa muito boa mesmo porque 600 watts de pico mandando aí no entre 37 a 41 amperes para bateriazinha e puxava um inversorzinho pequenininho 500 só que vocês sabem né quando a gente vai vendo a economia chegando a gente vai querendo aumentar mais querendo ligar mais coisa hoje o sistema já tá crescendo bastante até dois vai funcionar até com dois inversores que depois vou trazer para vocês do canal o sistema que vai ter um inversor em 110 volts outro inversor em 220 que é para ligar o ar condicionado arrumei durante o dia com 2.000 watts de placa o ar condicionado puxa em 1.000 ou seja ele vai puxar 100% da produção solar mesmo com a sombrinha tudo que cai 50% ainda fica perto do mil não vai ajudar a dar minha bateria e de noite no meu caso nem pensar não vou estragar minhas bateriazinha por causa do ar condicionado não pela noite não ao que eu consigo economizar aqui durante o dia vale muito a pena a minha a minha as placas elas estão praticamente aqui penduradas numa laje porque eu não fiz estrutura dela é que está em cima da casa eu fiz a estrutura mas aqui eu não fiz não porque aqui em eu vou me mudar em breve e aí vou ter que desmontar tudo e aí é prejuízo para mim gastar agora com estrutura para ter que montar em outro lugar depois é esse canal aqui de recortes me deu a possibilidade de conversar um pouquinho com vocês mostrar aí um pouquinho do sistema sem obrigação de fazer tudo uma vídeo aula mas queria mesmo mostrar que com quatro plaquinhas a gente faz muita coisa muita coisa mesmo já se só não é não é abusar né pessoal mas dá para dar uma economizada federal aí e depois também vou vou entrar a fazer uma aula sobre placas pequenas e placas grandes para vocês eu custo da escolha e qual escolha correta fazer mas queria só mostrar aqui as primeiras as quatro plaquinhas que já ajudaram bastante aqui e vão durar muito o pessoal falar a dura 25 anos depois de 25 anos ela não apodrece não viu pessoal vai durar mais para vocês que não sabe depois de 25 anos ela começa a perder a eficiência com 25 anos ao invés de estar produzindo aí perto dos 100% ela vai começar a produzir 80 ou seja essas plaquinhas vão durar mais do porque muita gente a gente vai embora a terra do pé junto e elas vão ficar aí convertendo energia solar em energia elétrica valeu fica aqui o registro e um grande abraço para vocês o o o o o o o o Obrigado.